MÚSICA Muito boa noite meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Estamos dando início a mais um culto para a honra e glória do Senhor, começando aí o nosso culto online dessa semana. Eu queria trazer um assunto que às vezes há uma certa discussão, né? Namoro com descrente, e agora? O que eu faço? Então esse é o assunto que nós vamos tratar essa noite, e eu quero trazer uma reflexão acerca desse assunto, né? Namoro com descrente, ou um casamento com descrente, o que eu faço, né? O que eu posso fazer? Então, recentemente, no mundo gospel, né? Eu, querendo ou não, acabo sabendo o que tem acontecido aí no mundo gospel. E no mundo gospel, recentemente um pastor, uma pastora, né? Uma dita pastora, e o seu marido, né? Um dito pastor também, que eu não vou citar nomes. Eles fizeram postagens na internet apoiando o namoro e o relacionamento de pessoas de religiões diferentes. Então, hoje, ao final desse culto, eu quero que você não tenha mais dúvidas sobre esse assunto. Eu quero que, através do culto de hoje, você possa ter clareza sobre esse assunto. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Nós vamos falar um pouco do que esse texto nos diz, né? Então, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Vai dizer assim, Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Então, primeira coisa que nós conseguimos, né? extrair aqui, é em relação ao julgo desigual. O julgo desigual, e aqui a gente fala até em casamento, né? O casamento, a gente vê essa questão do julgo desigual mais pesado. Por quê? Essa relação do relacionamento de uma pessoa cristã e de uma pessoa não cristã. Sempre a gente vai ter esse desequilíbrio em relação ao relacionamento. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre o assunto do namoro. O namoro em relação ao julgo desigual. Pessoas de religiões diferentes. E é realmente muito complicado. No namoro, tem muita gente, né? Eu vejo muito cristão falando assim, Não, eu vou pregar pra ela, né? Ou ela, não, eu vou levar ele pra igreja. E aí já começa um relacionamento todo atrapalhado, todo desenfreado. E pode existir exceções, né? Muita gente questiona, né? Ah, pode existir exceções de pessoas que são casadas, são de religiões diferentes, mas pode conseguir levar um relacionamento tranquilo, consegue levar. Cara, conseguir você, o relacionamento pode realmente conseguir. Mas não é o que a palavra de Deus acaba de nos dizer nesse texto. Que é essa relação do julgo desigual. Por exemplo, eu conheço pessoas que eram de religiões diferentes. A pessoa que era cristã, ela orou bastante, porque ela realmente sentia um amor pela outra pessoa, só que eles não se relacionavam. E essa outra pessoa, que não era cristã, acabou se convertendo. Por conta dessa oração, dessa outra pessoa que orou ali incessantemente, mesmo não namorando com essa pessoa. E após a conversão da outra pessoa, e as coisas irem fluindo, aí eles começaram o namoro, mas começaram o namoro na presença de Deus. Por isso que é importante a gente entender essa questão. Essa questão de caminhar pessoas de diferentes religiões, diferentes doutrinas. Como eu disse, pode acontecer? Pode. Pode acontecer de dar certo essa relação, a pessoa se converter, mas em sua maioria, na maioria das vezes, é mais difícil a outra pessoa se converter se já existe um relacionamento. Por isso que, como eu falei, a história que eu contei, que deu certo, desse relacionamento dar certo, foi uma situação de que a pessoa orou, entregou na presença do Senhor, falou, eu amo a outra pessoa, e eu quero que ela se converta para que a gente tenha um relacionamento. O problema é que essa geração, essa geração Nutella, das pessoas que estão hoje, dos jovens de hoje, porque eu falo que a minha geração era a geração miojo, estava pronta em três minutos. A geração de hoje é a geração fast food, ela quer tudo pronto para ontem. Ela já quer chegar no lugar e já esteja pronto. Porém, Deus é o Deus dos processos. Se nós permitirmos que exista um processo nos nossos relacionamentos amorosos, eu tenho certeza que, se realmente for da vontade permissiva de Deus, as coisas podem acontecer, as coisas podem mudar. 1 Coríntios 15, 33, vai dizer, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, e realmente é isso. É mais fácil a pessoa se desviar, o cristão nessa relação, se desviar dos caminhos do Senhor, do que esse cristão querer levar o companheiro ou a companheira para a igreja. É bem mais difícil. É muito difícil. Então, se eu pudesse te aconselhar, você que está apaixonado por uma menina que não é cristã, ou você que está apaixonado por um rapaz que não é cristão, o correto é, ore. Ore para que a pessoa se converta. E somente depois dessa pessoa se converter, você começa um namoro. Mas se você já estiver namorando com essa pessoa, se ela não se converter durante esse namoro, não se case com essa pessoa. O que eu aconselho é isso. Não se case com essa pessoa. Ah, pastor, mas eu já casei. E agora, agora se você já casou, você está realmente debaixo do jugo desigual. E você... O seu casamento, ele vai ter alguns ônus. Como que nós falamos assim? Toda relação, nós precisamos, né? Todo casamento é preciso de uma humildade de ambas as partes. Um entendimento que um está dando o seu melhor para o outro. E isso vai ser um pouco mais difícil como uma pessoa que não é cristã, porque às vezes ela não vai ter os mesmos princípios e valores que você tem. E isso vai... O seu relacionamento vai ser um pouco mais difícil, porque, digamos que você queira ir para a igreja, a outra pessoa não vai querer. Ou a pessoa é de uma outra religião, ela vai até na igreja com você, e aí ela quer que você vá na religião que ela frequenta. e você também não vai querer participar daquilo ali. Você não acha correto, você não acha que aquilo ali realmente pertence ao Senhor. E você não vai querer participar. Então, você vai ter esses ônus, você vai ter essas dificuldades, não vai ter esse equilíbrio que a gente diz do julgo desigual. E aí você pode estar me perguntando, pastor, mas o que é esse julgo, né? Se você é dessa geração Nutella, dessa geração fast food que eu falei, com certeza você nem vai saber o que é o julgo. Então, depois, ou agora, se você estiver vendo pela TV, pelo computador, pega seu celular e coloca ali no Google. Julgo. Só coloca julgo no Google que vai aparecer o que é o julgo, né? Então, o que é o julgo? O julgo é aquele cabresto que era colocado nas vacas para puxar uma carroça. É um carro de boi, né? Um carro de boi que a gente diz ali eram duas vacas ou podem ser dois jumentas, duas jumentas, enfim, dois animais. E aquela estrutura de madeira que ia no ombro da vaca, né? No caso, das duas vacas. E aí, amarrava-se no meio. Então, aquela peça que colocava junto os dois animais, aquilo ali é o julgo. Então, o julgo desigual quer dizer o quê? Porque você não pode colocar, a própria palavra do Senhor diz que você não pode colocar uma vaca e um jumento para andarem lado a lado puxando a carroça. Por quê? Porque um vai atropelar o outro, um vai... São animais diferentes, são tamanhos diferentes e da mesma forma o relacionamento, você precisa caminhar ao lado da sua companheira ou do seu companheiro e vocês não caminhando iguais, caminhando, carregando da mesma forma, vai ser diferente. vai, não vai... Um vai atropelar o outro, um vai atrapalhar o outro. A caminhada, ela vai ser mais difícil. Por isso que o texto que nós lemos diz, vamos ler lá novamente, 2 Coríntios 6,14, e não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Por quê? Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então, nós precisamos entender isso. Ah, pastor, eu já estou casada, eu já estou casado, o que eu faço? Como eu falei, você vai precisar abrir mão de muita coisa, você vai precisar orar mais para que Deus faça a vontade do Senhor, você já está num relacionamento. Pelo amor de Deus, não quero aqui dizer que eu apoio a separação em nenhum momento, eu acredito que isso seja o correto, né, em relação a um casamento, o divórcio, jamais, eu nunca vou apoiar o divórcio, salvos pelas situações que a própria palavra do Senhor diz, em relação a viúves, ou a traição. Então, isso, se realmente for essa sua vontade e alinhada com a vontade do Senhor. Porque eu já vi casais que houve o adultério, né, houve essa situação e o casal decidiu continuar junto, a parte que foi traída, conseguiu liberar perdão e são casados até hoje. Mas, não é fácil. Mas, voltando para essa questão do julgo desigual, nós precisamos entender que fácil não é, mas o aconselhado, que a própria palavra do Senhor diz, é... que não aconteça isso. E, primeiro ponto, um dos primeiros pontos que a gente precisa alinhar é que o namoro, ele tem que ser algo focado no casamento. O namoro, existe o namoro, tanto que na Bíblia, nós não vamos ver o termo namoro sendo citado na Bíblia, mas se o noivado, por quê? Porque o noivado já era uma preparação para o casamento, o relacionamento já se iniciava no noivado e focando no casamento. O namoro de um cristão tem que ter esse foco. Um outro grande problema que a gente tem vivenciado ultimamente nessa geração é que o namoro, eu vejo pessoas namorando por mais de 10 anos e querendo enganar as pessoas, falando que não existe relação sexual, dentro desse namoro de 10 anos e pode realmente não existir, mas a chance de que exista uma relação sexual em 10 anos de relacionamento é muito grande. Então, não aqui querendo defender que você tem que casar mês que vem, mas a própria palavra do Senhor diz para que não haja ardendo em desejo é melhor do que case e não fique na promiscuidade não fique em pecado as pessoas querem defender esses pastores que eu citei no começo da palavra eles querem defender que a Bíblia pode estar desatualizada eles querem defender que textos podem ser ignorados sendo que a palavra do Senhor ela ela é completa ela fala de tudo ela é o nosso manual de regra de fé e práticas nós não podemos excluir nada nós não podemos deletar nada da Bíblia tudo é ensinamento e tudo é a ordenança do Senhor para nós então precisamos lembrar disso vamos ler novamente o versículo 16 17 18 que diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos peraí tivemos algum problema no YouTube por isso o Senhor diz saiam do meio deles e separem-se deles não toquem em coisa impura e eu os receberei serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas diz o Senhor Todo-Poderoso e o outro ponto que nós precisamos muito da intervenção do Senhor é entender que o nosso relacionamento ele ele não foi dado de Deus para nós por nosso por nossa própria vontade nosso relacionamento ele existe com base em um propósito nós precisamos nos lembrar disso acho que a imagem do YouTube sumiu mas acho que o áudio continua vamos lá então Deus Deus não está preparando ninguém para você eu preciso te trazer essa verdade até no dia dos namorados eu postei esse texto que eu quero ler para você agora porque nós romantizamos muito as coisas né desculpe meu amigo vou ler o texto ou minha amiga aqui desculpe meu amigo ou minha amiga se você romantizou demais a vontade do Senhor mas ele não tem preparado ninguém para você o Senhor tem preparado homens e mulheres para ele não um pecador para outro Deus não está moldando alguém para ser seu príncipe ou sua princesa o trabalho dele consiste em transformar pecadores em santos ele ele não está olhando o tipo de pessoa que você é e moldando alguém para o seu mundo afinal você é alguém que precisa ser transformado transformado para ele não para alguém e quando você entende esse processo talvez você encontre alguém que também está no mesmo processo olha o que o Senhor fez comigo com você também pensei que era só eu o encontro se dá não como alguém o encontro se dá não como alguém moldado para outro alguém mas corações moldados para o Senhor e se alguém tem um coração moldado para o Senhor é impossível esse coração não servir para você então o que nós encerramos essa reflexão sobre julgo desigual é que nós como cristãos nós precisamos entender isso nós estamos Deus não está preparando ninguém para nós Deus não está dando um príncipe ou uma princesa ele está mudando as nossas vidas para sermos mais parecidos com eles nesse processo nós podemos encontrar uma pessoa que também está passando por esse processo e também está focado focada em estar alinhado com a vontade do Senhor então não se deixe enganar luzes e trevas não se misturam o julgo desigual é real e Deus pode transformar toda e qualquer situação se você ama realmente uma pessoa e ela não tem a mesma crença que você não tem a mesma fé que você e ore ore por essa pessoa para que ela conheça a verdade conheça a Deus de verdade e que a vida dela venha ser transformada pelo evangelho isso eu digo aos casados se você está namorando se você está namorando ainda eu aconselho que você termine ou se essa pessoa não se converter termine termine não é algo que vai ser benção na sua vida pelo contrário pode se tornar uma maldição e é importante você ter essa consciência você entender que o julgo desigual vai atrapalhar a sua jornada e isso como eu disse aos solteiros aos casados que já estão casados com outras pessoas com outra pessoa de outra religião ore incansavelmente para que essa realidade se mude e a pessoa possa conhecer a Jesus de verdade porque não é fácil pelo contrário é bastante difícil e são N situações N coisas que vão trazer problemas né então é isso era isso que eu queria trazer para nós essa noite nós estamos começando hoje uma série sobre relacionamentos então na próxima semana nós vamos falar sobre namoro também hoje nós que decidimos falar apenas sobre o julgo desigual sobre essa questão de cristão e não cristão na próxima semana nós vamos dar conselhos para um relacionamento para um relacionamento abençoado por Deus alguns princípios que você precisa ter e que você precisa analisar antes de começar um relacionamento e que podem mudar o rumo de qualquer relacionamento quando se está alinhado com a vontade de Deus vamos orar Senhor Deus muito obrigado por mais um culto online por mais uma segunda feira em que nós tiramos para meditar e refletir acerca da tua palavra esteja abençoando a cada um que assistiu e que está assistindo essa palavra o Senhor venha suprir as necessidades venha cuidar de cada um e nos abençoa nos ajuda a compreender cada vez mais a tua palavra é o que te pedimos em nome de Jesus amém queridos quero dar alguns avisos aqui as inscrições para a nossa mentoria ainda estão abertas teologia para todos as nossas aulas começarão em julho dia 1º de julho vão ser aulas todas as quintas a partir das 20 e 30 às 8 e meia essas aulas terão uma duração de 6 meses e nós vamos do zero as missões como assim nós vamos falar das doutrinas da fé cristã e vamos falar sobre o caos da sociedade sobre missões urbanas missões transculturais a igreja missão vamos estudar teologia sistemática também um pouco então assim é para você que não tem que nunca estudou teologia e quer estudar teologia quer entender mais sobre a teologia esse curso foi pensado em você para que você possa conhecer e entender mais sobre a palavra do senhor então essas aulas vão ser todas as quintas vai ser pelo google meet então se você quer participar com a gente no link a gente tem um link na bio e nesse link você consegue entrar para o grupo de alunos a mensalidade vai ser apenas 50 reais é um mais barato que uma pizza GG você vai aprender muito isso vai te ajudar a saber defender sua fé em Jesus você vai ter conhecimento sobre missões e conhecimentos teológicos para saber quem é Deus a trindade em relação a batismo santa ceia tudo tudo em relação às doutrinas da fé cristã e também sobre as missões você vai aprender na nossa mentoria tá bom então são pouquíssimas vagas porque eu não quero ter muitos alunos por quê porque eu quero manter a proximidade com todos os alunos acompanhar o aprendizado de cada um então a nossa turma serão pouquíssimas vagas mais da metade já foram preenchidas por conta disso porque nós não queremos uma turma muito grande durante esses seis meses para que a gente possa ter um aprendizado de qualidade para todos os alunos então se você quiser participar acessa o link da bio ou me chama no inbox que eu te mando o link do grupo tá bom então dia 1º de julho começa as nossas aulas ore por nossa família ore pela Casa Revival que é a nossa igreja tanto aqui no Rio quanto aqui em Santa Catarina como no Rio de Janeiro ore pela igreja para que ela continue cumprindo com aquilo que o Senhor colocou no coração dos líderes e pastores se você sentiu no coração de nos abençoar com os dízimos e as suas ofertas entre em contato conosco se você não faz parte de não a igreja e está querendo entregar os seus dízimos e as suas ofertas entre em contato conosco nós encaminhamos um PIX uma conta para transferência para que você nos ajude e nos abençoe nós temos um canal no Telegram também só de conteúdo bíblico onde nós postamos os links para os cultos esse culto aqui nós postamos lá postamos devocionais estudos bíblicos muito conteúdo top para você ser abençoado pelo Senhor então se você quiser o link também está na bio é top esse grupo você vai receber semanalmente sempre com conteúdo que vai abençoar a sua vida então por fim deixo encerramos o nosso culto de segunda na segunda-feira que vem lembrando todas as segundas vinte e um e trinta nós temos o nosso culto online tá bom participe sempre conosco aqui pelo Instagram ou pelo Youtube onde você estiver assistindo que Deus abençoe a sua vida que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todos aqueles espalhados pela face da terra hoje e para todos sempre amém que Deus te abençoe até na semana que vem o que Deus te abençoe 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 Obrigado.